Olá pessoal, eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Hoje o nosso tema é sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Nós vamos dar foco para o autismo e para o TDAH. Para isso, eu chamei a doutora Benaya, que é neuropediatra, para ela explicar para a gente o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos explicar o autismo, o TDAH. E antes de a gente começar, eu quero agradecer em primeiro lugar para a doutora Benaya estar aqui, por ter aceito esse convite. Eu vou deixar aqui na descrição o arroba do Instagram para vocês procurarem Pequenos Neurônios. E aí eu vou deixar aqui porque tem um pontinho ali, tá gente? Para vocês poderem achar certinho. E obrigada por estar aqui e passar para você primeiro se apresentar, né? Falar um pouquinho aí do seu trabalho. Obrigada pelo convite. Então eu sou Benaya, sou neuropediatra e eu comecei a me interessar pelo autismo um pouco antes de começar a neuropediatria. Quando eu comecei já a pediatria, eu já gostava de autismo e transtornos de neurodesenvolvimento. Aí na neuropediatria só o amor aumentou, então aqui estamos. Então respondendo já a questão do que são os transtornos de neurodesenvolvimento. São condições, então não são doenças que você tem atrasos ou comprometimentos do desenvolvimento que se iniciam bem precoce. Então geralmente iniciam as características, você consegue perceber antes daquela pessoa entrar na escola. Só que tem um detalhe, se você não tiver uma demanda ou se aquela pessoa tiver uma característica que é um pouco mais sutil, pode ser que você não veja ali naquele começo da vida. Então tem algumas pessoas que têm transtornos de neurodesenvolvimento, mas que vão ser diagnosticadas na idade idosa, mas aquela característica ela tem que estar presente, algumas delas, não todas, no começo do desenvolvimento. Então geralmente na idade pré-escolar. A gente tem vários transtornos de neurodesenvolvimento, então tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem o transtorno do espectro autista, tem deficiência intelectual, transtorno opositivo desafiador, tem vários transtornos e cada um com as suas particularidades, mas todos eles têm que ter então algum comprometimento no desenvolvimento iniciado bem precocemente. Isso é bem bom a gente falar, né, porque hoje nós temos muitos adultos que estão recebendo realmente o diagnóstico e aí as pessoas falam, ah, mas será que você nunca percebeu? Não, estava ali, só que também a gente tem que entrar em outro detalhe, né? A gente vem de uma, de um momento em que as informações são mais claras para a gente, o acesso ao diagnóstico é mais fácil, né? Não quer dizer que essa pessoa não foi uma criança que estava ali com os sinais, né? É, e o que que acontece também? Além da informação, né, que a maioria das pessoas hoje ainda bem, tem acesso à informação, às vezes aquela pessoa, hoje por exemplo, a gente tem acesso à informação, mas às vezes aquela criança não teve demanda ainda para manifestar aquelas características. Então, os transtornos de neurodesenvolvimento, uma característica deles é que eles têm que gerar prejuízo. Só que, por exemplo, uma criança com o TDAH, se ela é uma criança agitada, mas ela só tem que brincar, às vezes aquilo não vai causar um comprometimento. Aí quando ela tá na fase de ir para a escola, que daí não consegue desempenhar da forma que deveria, a gente vê. Só que outras pessoas não, esse manejo vai ser muito bem feito na infância ou aquela pessoa não tem tantas características e ela pode passar até a vida adulta sem diagnóstico, mas não quer dizer que não estavam ali. Quer dizer que a gente não conseguiu identificar e relacionar alguma coisa. Tá, então vamos voltar ali, né. Então, quando que eu, pai, mãe, eu vou notar que algo não está dentro do esperado, né, ali para os marcos do desenvolvimento? Pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui, tá? Quando que eu vou observar? Que sinais que eu tenho que levar para o pediatra ou levar para um especialista, né, nessa área? Então, assim, a gente pode ver características, tem pessoas, então, com transtornos de neurodesenvolvimento que já na gestação a gente vai ver. Por exemplo, se é uma criança com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, que era um nome antigo. Essa criança, às vezes, ela pode ser diagnosticada na gestação. E a trissomia do 21, ela é muito associada à deficiência intelectual. Então, se aquela criança foi identificada na gestação, você já vai ficar acompanhando. Então, tem algumas condições que você fala, puxa, essa síndrome, que daí não é um transtorno de neurodesenvolvimento, ela é muito associada a um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, aquela criança já vai receber uma estimulação precoce. Mas vamos supor que ela não foi identificada na gestação. É, você, a criança nasceu, então o pediatra vai examinar, ver se não tem nada de diferente ali quando você examina. Se o tônus, então a postura daquela criança é adequada, se a musculatura dela é adequada, se tá tudo tranquilo. Então, ali no exame inicial pós-nascimento. Se tiver tudo bem, a criança, então, o desenvolvimento, ele tem alguns marcos e a criança tem que obedecer esses marcos. Então, quando o pessoal fala assim, cada criança tem seu tempo. Ai meu Deus! Então, assim, cada criança tem seu tempo, é uma verdade parcial. Então, veja, tem crianças que vão andar com nove meses e outras que vão andar com um ano e seis. Mas, assim, passou de um ano e seis meses e não andou, tá atrasado. Então, veja, quando a criança tá ali com um ano e cinco e ainda não faz menção de andar, poxa, vamos dar uma olhada com mais calma. Então, assim, essa questão de cada criança tem seu tempo tem que ser olhado com muita cautela. Então, ali, já no começo da vida, se a criança não sustentou a cabecinha até os três meses de idade, já tem que dar uma olhada e falar com o pediatra. A gente, pensando aqui nos transtornos de neurodesenvolvimento, no espectro autista, você pode ter um aumento do tamanho da cabeça. Então, às vezes, esse é o único sinal bem precoce que a gente pode ver. Então, aquela criança que ela tá com um crescimento da cabeça muito acelerado, puxa, dá uma olhada pra ver se não tem mais nada de diferente. Ali perto dos dois meses, a criança começa a fazer um contato visual e já começa a sorrir em resposta. Então, não é aquela risada de reflexo. Você conversa com a criança e ela sorri de volta pra você. Então, se isso não tá acontecendo, também a gente já tem que ficar atento. se é uma criança que ela é difícil de consolar. Então, aquela criança irritada, agitada e um transtorno de sono, que você fala, meu Deus, como que foi a maternidade? Me falaram que era difícil, mas eu não imaginei que era tanto. Acordava dez vezes por noite. Exatamente! Então, assim, só que veja, todo mundo te falou, eu acho assim, não, as crianças não dormem, mas acho que ninguém pensa que vai ser dez vezes, né? Sabe que, só complementando isso, a gente investigou tudo. A gente revirou de cabeça pra baixo, mas nunca cogitou-se o autismo nessa fase. Sim. Mas não dormia e não comia. A seletividade alimentar já tava lá desde o começo. Sim, que aí começou ali com seis meses. Quando começa a introdução, aquela criança, ela começa a cuspir o alimento. E aí tem mãe que fala assim, meu Deus, será que é porque ele não tá conseguindo engolir, não aprendeu ainda? Não! Às vezes a seletividade já tá ali. Tem crianças pequenas que elas se incomodam com roupa, com sapato. Só que, como é uma criança que só tá irritada, a gente não consegue identificar. Então, você tem os marcos motores, né? Que então é a criança sustentar a cabeça, sentar, engatinhar e andar, que são os principais marcos. Mas, assim, o engatinhar, por exemplo, 30% das crianças pode não engatinhar e andar direto. Então, esse é um marco que tem que ser olhado com ressalva. Já dos marcos sociais, que daí são importantes no transtorno de neurodesenvolvimento, em especial no autismo, a criança sorri em resposta, ela brincar com a gente quando você faz aquelas brincadeirinhas de colocar a mão no olho e tirar e falar, achou! Ela já vai sorrir ali perto dos seis meses, ela vai contactuar com a gente. Só que, veja, mesmo que a criança sorria pra gente, olha no olho, ainda assim não exclui o autismo. Porque ela pode ter essas características sem comprometimento. Então, só que no espectro autista, nossa tendência agora é de ver que a maioria das pessoas dentro do espectro autista tiveram atrás os motores transitórios. Então, aquela criança que ela sustentou a cabeça no tempo certo, mas a maioria vai sustentar com dois, ela sustentou ali com três, assim, tipo, bem em cima do marco. Então, ela dá uma, assim, uma atrasadinha que às vezes tem marcos que realmente atrasa e outras que ficam ali no limite. Sim. Até falando em espectro, às vezes as pessoas nem, não sabem ainda o que é espectro, né? Quando a gente fala em espectro, até pra direcionar, que às vezes a pessoa pode estar em uma ponta, no meio, né? Isso. É bem amplo, assim, né? É, além de ser amplo, né, o espectro, assim, eu gosto de imaginar ele como um círculo. Porque, assim, às vezes a pessoa tem pouca característica, então vamos imaginar que ela tá ali no centro e quem tá no centro tem coisas mais discretas, que nem todo mundo nota. E aí, conforme você vai aumentando ali, você tem mais características. Só que, veja, aquela pessoa pode transitar entre uma, um local do espectro pro outro. E aquela pessoa que tá no centro, ela não é mais autista ou menos autista que aquela que tá na borda. São só locais diferentes do espectro. Então, igual, eu tô sentada aqui e você aí, mas nós duas somos mulheres. Então, não são... Uma coisa não invalida a outra. É bem legal essa explicação mesmo, né? Até pra trazer mesmo, porque existe, né, uma... Ah, porque autismo nível 1 é menos do que o autismo nível 3, e aí vai... Sim. Então, assim, até já falando um pouco aqui do transtorno do espectro autista. Então, o autismo, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. E a pessoa, pra ser diagnosticada, ela tem que ter... Eu gosto de dividir em três pilares principais, que é a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação e os comportamentos repetitivos ou os interesses restritos. Então, na dificuldade de comunicação, pode ser a comunicação verbal, que em crianças pequenas pode ter o atraso de fala. Só que, se nós estivermos falando, por exemplo, de uma menina ou até de um menino, ele pode não ter atraso de fala. Às vezes, pode ter alteração na entonação da voz, aquela pessoa que fala muito alto ou muito baixo. Nas meninas, em especial, você tem meninas que falam muito precoce. Então, as pessoas sempre lembram das características, entre aspas, negativas do autismo. Então, assim, ai, não olha no olho, não fala, não faz isso. Só que você tem meninas que elas olham no olho, só que faz um contato visual muito fixo. Que aí você, a outra pessoa fica até constrangida de falar assim, Meu Deus, mas será que tem alguma coisa assim de errado comigo? Porque ela não tira o olho de mim. Então, ela olha no olho além. Ela fala além do habitual. Então, ela começa a falar muito cedo, com vocabulário muito rebuscado e fala muitas palavras. Então, veja que no caso do espectro autista, não são só as características negativas. Então, assim, no autismo, para você diagnosticar, você tem que ter esses pilares. E na comunicação, inclui ai também a dificuldade do contato visual, a dificuldade de expressão facial. Então, as vezes é uma pessoa que ela tá triste, tá feliz, tá eufórica e as vezes a expressão não muda. Então, você tem daí nesse primeiro pilar, é o da comunicação. No segundo, é da interação. Todo mundo confunde esse pilar. Porque todo mundo só vai lembrar do autista isolado. Mas você tem autistas que não são assim. Então, assim, você tem autistas que interagem bem com pessoas mais velhas e mais novas, mas tem dificuldade com os da idade. E tem aqueles que interagem com os da idade, mas num grupo pequeno, quando tem um grupo maior, já muito difícil e não interagem. E os grupos mais difíceis de identificar, que são mais comuns nas mulheres, interagem com pessoas da idade, as vezes até num grupo grande, só que uma categoria dessas, interagem só com aquelas pessoas que ela já conhece. Então, aquela menina na sala de aula, que ela conversa com todo mundo da sala, ninguém vê diferença. Só que quando tem pessoas da mesma idade, de uma outra sala da escola, ela já não consegue interagir porque são pessoas que não tem familiaridade. E o grupo mais difícil de identificar, que esse a gente tem que dar uma estrelinha pra quem consegue, é interagem com pessoas da idade, às vezes num grupo grande, às vezes pessoas diferentes, só que só se ela comandar a brincadeira, se as crianças estão brincando, ou se as pessoas estão falando de algo que é do interesse. Senão, ela acaba ficando ali de ouvinte e nem sempre vai interagir. Nas meninas, nesse terceiro padrão de interação, às vezes ela tá ali junto com todas as outras, mas ela tá de ouvinte, ela não está interagindo. Então, tem a diferença. E já as meninas, quando são mais novinhas, porque a gente sempre fala do masking, né, de você mascarar e tal, elas já, nessa fase, elas já conseguem seguir isso de imitar o que o grupo tá fazendo? E aí fica mais difícil ainda, né, de a gente notar. Sim. Então, o masking, né, que é a camuflagem, a gente define assim, como imitar características neurotípicas. Então, neurotípicas são pessoas que não têm nenhuma neurodiversidade. Então, dentre as neurodiversidades, a gente pode citar o autismo, o TDAH, a superdotação. Então, uma pessoa que não tem nenhuma neurodiversidade é neurotípica. E imagina que você tá num restaurante que é bem refinado e você não tá acostumado com aquele ambiente. Então, tem um monte de garfo, um monte de colher, você não sabe o que que você usa. Você vai olhar pro lado, vê como que as pessoas estão se portando e você vai tentar fazer mais ou menos o mesmo padrão. Então, a camuflagem, ela não é exclusiva do autismo, ela é dos humanos. Só que no transtorno de neurodesenvolvimento em especial, o autismo, o que que acontece? Aquela menina, principalmente, que é quem mais camufla, ela começa a imitar o comportamento das colegas. Então, tem algumas meninas que elas assumem a personalidade da melhor amiga. Então, elas andam igual àquela melhor amiga, gostam de se vestir daquele jeito, só que elas não entendem muito bem por que fazem aquilo. Então, assim, uma das características, por exemplo, de camuflagem, a estereotipia, que é o movimento repetitivo, tem algumas pessoas que a estereotipia é rodar a aliança. Então, assim, ela vai ficar ali mexendo na aliança, que é o equivalente de balançar um. Então, assim, pode ser uma característica sutil. Sim. Esse seria o terceiro ponto que você falou, é nas estereotipias. Exato, que daí você entra, além das estereotipias, você tem, então, os movimentos repetitivos, né, as estereotipias e os interesses restritos e os comportamentos repetitivos. Então, assim, aquela pessoa que tem dificuldade com as mudanças de rotina, é... Às vezes, algumas crianças, quando a família muda o caminho de ir pra escola, ela já tem dificuldade, já altera o comportamento. É, você tem pessoas que elas têm interesses restritos em alguns assuntos, que são os hiperfocos. Só que, veja, todo mundo pensa que o hiperfoco, a pessoa tem que saber muito sobre aquele assunto. Não! Às vezes, ela pode só gostar, mas ela pode não saber além. E os hiperfocos, nos meninos, a gente consegue identificar um pouco melhor. É, porque são hiperfocos mais diferentes, assim, tipo, dinossauro, buraco negro... Fundo do mar. É, exato, fundo do mar. Então, tem algumas coisas mais diferentes. Nas meninas, geralmente, os hiperfocos são mais sutis, porque eles são mais parecidos com coisas que as meninas da idade também gostariam. Por exemplo, pônei, sei lá, unicórnio, princesas. Às vezes, elas têm hiperfoco em pessoas, que é muito difícil de diagnosticar. Porque pode ser um hiperfoco em um ator, mas pode ser um hiperfoco em um amigo, na mãe. Então, assim, como, né? Eu tinha muito isso em pessoas. Ainda hoje, tenho que me cuidar. E, assim, o hiperfoco em pessoas é engraçado porque a pessoa não vai perceber, né? Aquela pessoa que está ali sendo a que tem o hiperfoco. Mas, às vezes, a pessoa que é o alvo do hiperfoco, se for alguém próximo e conhecido, ela vai ficar, às vezes, constrangida. Então, assim, aí algumas pessoas falam, ah, porque ela não sai de perto de mim. E a menina, que, às vezes, é aquela que tem o hiperfoco, ela nem percebeu. Então, tem essa particularidade. Sim. É. Identificando coisas. Mas, e aí, assim, eu como mãe, eu, às vezes, não é nem os pais que vão notar isso, né? Porque, às vezes, principalmente, eu acho que se for o primeiro filho, existe uma dificuldade também de você notar o que está dentro do desenvolvimento ali esperado e o que não está, né? Eu notei alguns sinais. Eu procuro um neuropediatra. E aí, como que é feito isso? Como que eu vou saber, ah, então, é autismo, como que o neuropediatra vai fazer isso? Existe um exame para autismo que demonstre, né, que a criança, assim como na síndrome de Down, que você consegue perceber. No autismo, existe algo? Então, assim, ó, se os pais notaram alguma coisa diferente, o ideal é que cada criança tem um pediatra de referência. Então, aqui no Brasil, desde 2013, a gente tem uma regulamentação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os pediatras façam uma triagem para o espectro autista entre 18 e 36 meses. É. Só que a gente sabe que nem sempre eu sou pediatra antes de ser neuropediatra. Então, assim, eu sei que, às vezes, os meus colegas nem sempre fazem. Mas o ideal é que faça. Então, hoje aqui, a triagem que a gente usa chama Mchat. Então, os pais que quiserem procurar, tem na internet. Se aquele questionário ali já der características, é ideal que os pais informem o pediatra. Então, se foi o pai ou a mãe que fez, né, e para o pediatra já tomar ali a primeira conduta. Vamos supor que eles foram num pediatra que não fez, ou que não viu a característica, ou que invalidou. Porque é bem comum. Então, falar, ai, não, para mãe, que você tá achando coisa onde não tem. Para de achar doença para o seu filho. Então, são coisas que, infelizmente, acontecem ainda. Se essa pessoa viu uma dificuldade, eu sempre falo que, assim, a função do médico é aliviar o sofrimento. Então, assim, às vezes aquela mãe, ela vê aquela característica e ela tá angustiada com aquilo. Mesmo que não seja algo que você, médico, acha relevante, se tá gerando sofrimento, vamos aliviar. Vamos dar uma olhada, vamos validar aquela característica. Então, assim, é interessante, assim, olhar a característica e aí, se for o pediatra, ele vai ver se ele encaminha para o neuropediatra. Se já estiver no neuropediatra, ele vai olhar aquelas características e ver se elas são suficientes para você começar uma investigação. Vamos supor, assim, que é uma criança que ela é muito pequena e a mãe fala assim, Olha, doutor, ela não olha para mim. Só que, às vezes, é uma criança de um mês. Então, não é esperado ainda que ela faça um contato visual tão fixo. Apesar de que crianças, a partir de 15 dias, já tem um contato visual bom. Só que, veja, então, a função do médico é diferenciar se aquela criança está dentro do desenvolvimento adequado ou não. Se ele viu que não está dentro do desenvolvimento adequado e acha que pode ser o transtorno do espectro autista. Então, ele vai tentar preencher aqueles critérios que eu falei da dificuldade de comunicação, de interação e os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. E eu esqueci de falar das alterações sensoriais, que entram ali no terceiro pilar. Que é aquela pessoa que pode se incomodar mais com luz, barulho, cheiro, roupa, sapato, cortar unha, cortar cabelo, encostar em alguma textura. Então, se, às vezes, a mãe fala, doutor, a hora que eu vou pentear o cabelo dela, parece que eu estou batendo, ela chora desesperada. Pode ser uma alteração sensorial. Então, ele olhou e viu aquelas características. No autismo, você não tem nenhum exame. Então, não tem nenhum exame para fazer diagnóstico do autismo. Tem um documento até da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil de 2021. É um protocolo simples, assim, colocando quais seriam os principais exames que a gente deveria fazer numa investigação do espectro autista e quais situações eles são usados. Então, para o diagnóstico de autismo, não precisa de eletroencefalograma, não precisa tomografia, não precisa ressonância, não precisa de nenhum exame. Mas vamos supor que aquela criança que tem um perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, acima do esperado. Isso pode acontecer no autismo. E aí você olha aquele perímetro cefálico e você fala, puxa, está bem acima do habitual. Talvez você precisa pedir uma ressonância. Se é uma criança que tem um atraso motor, às vezes você precisa pedir uma ressonância. Se você tem uma suspeita de crise convulsiva, de epilepsia, precisa pedir um eletroencefalograma. Quando tem um atraso de fala, o BERA. Então, na maioria das crianças, o exame que a gente vai fazer é o BERA, porque a maioria das crianças pequenas tem atraso de fala. Então, nada de exame. Tem testes e avaliações neuropsicológicas que podem ser feitas. Então, as avaliações principais que a gente tem hoje é o A dos dois, o A, D e R. A gente tem a escala de responsividade social e a observação do neuropsicólogo que está avaliando aquela criança. Pode fazer teste de função intelectual. Então, tem vários testes, mas não são exames, são testes. E é bom a gente frisar aqui que autismo não é uma doença, né? Então, por isso que ele não vai ter cura, né? Não. Porque não é doença. Então, porque às vezes os pais ainda chegam... Quando a gente fala, às vezes, tratamento e tal, eles pensam que... Quando está no início ali que você não entende nada de autismo, né? Que você vai achar uma cura para o autismo, mas ele não é doença, né? Sim. Então, o autismo, ele não é uma doença, né? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu gosto muito de explicar de uma forma que foi a que eu achei mais simples, assim. Então, eu falo para os pais que o autismo, ele não é uma doença. Ele é um sistema de pensamento diferente. Então, para ficar mais fácil, imagina que a pessoa autista é um celular iPhone. Quem não é autista é um Samsung. Os dois entram no WhatsApp, no Instagram, faz tudo igual. Só que são sistemas diferentes. E a gente não pode pegar o sistema do Samsung, o Android e enfiar no iPhone e querer que funcione. Não vai dar certo. A gente tem que deixar esses dois sistemas atualizados e funcionando bem. Só que veja que nessas particularidades do celular, por exemplo, você tem aplicativo que só tem para iPhone. Tem aplicativo que só tem para Samsung. Então, tem características que as pessoas dentro do espectro autista vão ter que as neurodiversas, neurotípicas, as não autistas, provavelmente não vão ter. E tem outras características que os neurotípicos terão que os autistas provavelmente não vão ter. Então, a gente não vai tratar autismo. O autismo, você faz uma intervenção naquilo que a pessoa tem de diferente e que pode interferir na vida dela. Então, você não vai intervir em tudo. Vamos supor que a pessoa tenha uma estereotipia. Então, às vezes os pais me perguntam assim, Doutora, quando que meu filho vai parar de balançar a mão? Fica todo mundo olhando. Aí, é aquela coisa assim que eu falo, Puxa, acho que ele ainda não entendeu, né? Mas tudo bem, ninguém nasce sabendo. Então, assim, a estereotipia, a gente não precisa parar a estereotipia. Você vai intervir nela se ele estiver fazendo mal para ele mesmo. Então, uma estereotipia é que aquela pessoa se machuca. Às vezes ela está machucando outra pessoa ou está deixando de fazer alguma coisa importante para só fazer a estereotipia, daí eu vou tomar uma providência. Mas também de forma respeitosa. Eu não vou simplesmente inibir aquela estereotipia. Ela faz parte do sistema. Então, assim, a gente pode ajudar aquela pessoa a ter a estereotipia sem interferir na vida dela. Você falando assim é bem respeitoso mesmo, né? Porque às vezes eu penso, vejo muitas situações, né? Que você quer mudar a pessoa autista para que ela seja igual à neurotípica. E ela nunca vai ser. Não, e é... E tudo bem. Sim. Se ela tem uma qualidade de vida, se aquilo não está prejudicando ela, por que eu preciso mudar, né? É, e até porque assim, veja, às vezes eu atendo casos de diagnóstico tardio e foi uma vida inteira de sofrimento tentando ser igual e sabendo internamente que era diferente. Então, assim, mesmo aquele que parece igual, mas sabe que é diferente, tem sofrimento. Então, assim, porque eu, enquanto pessoa que tenho conhecimento, que posso orientar outras pessoas, eu vou querer mudar a natureza daquela pessoa do jeito que ela é maravilhosa. Eu só posso garantir que ela tenha o desenvolvimento pleno. É só isso. Então, assim, eu sempre falo para os pais, eu garanto o meu convite da formatura de faculdade em várias crianças, porque eu sei que eles vão chegar lá. Só que assim, a gente precisa adaptar, mas a gente não precisa deixar ele igual a todo mundo. Não tem necessidade. Sim. E você falou uma coisa bem, também, que é importante a gente lembrar que igual a todo, o autismo, nenhum autismo vai ser igual ao outro, né? Então, às vezes eu também vejo isso. Não, mas o meu filho, como você disse, né? Tipo, ah, ele olha nos olhos, mas tem que lembrar que eles são diferentes, que vai se manifestar em um, às vezes não vai se manifestar no outro, né? As formas de comportamentos. É, e também assim, ó, veja, tem algumas famílias que já tem outras pessoas neurodiversas dentro da família. Então, tem algumas famílias que tem várias pessoas autistas. E às vezes a forma que aquela criança foi gerenciada, por exemplo, ninguém exigia que ela olhasse nos olhos. Então, os pais já eram habituados a conversar com aquela criança sem fazer um contato visual e para ele estava tudo dentro do habitual. Agora, tem outros pais que a criança não olha e eles ficam, olha para mim enquanto eu falo com você. Então, aquela pessoa, ela foi treinada ao longo da vida, mas o contato visual não é, às vezes, uma coisa natural. Você que está ali olhando para a pessoa, nem sempre você vai perceber que aquele contato visual não é natural, porque ela está olhando para você, só que às vezes ela foi treinada ao longo da vida. Então, de novo, a gente quis mudar a natureza do sistema. Então, veja, tem autistas que vão ter comportamentos totalmente diferentes um do outro. Na minha família tem várias pessoas neurodiversas, então, dentro do espectro autista e não conheço nenhum igual o outro. Olha que eu tenho, assim, um campo de estudo vasto e não conheço. Então, assim, essa é a maior dificuldade, às vezes, de explicar para os pais, porque eles falam assim, mas doutor, ele olha no meu olho, ele conversa, ele tem amigos, ele não é autista. Então, assim, ou o clássico, mas eu era igual ele quando eu era pequeno. Acho que está precisando fazer a avaliação também. Então, aí, tem essas coisas que o nosso cérebro, ele sempre vai tender para aquilo que é mais confortável, né? E aí, você ter um diagnóstico de alguma diferença é algo impactante. Então, a gente vai tender a falar assim, não, não é isso, vamos parar com essa investigação, ou vamos procurar outra coisa. É, acontece. E essa fase também era assim, porque antigamente a gente, voltamos a falar, não tinha acesso ao diagnóstico, ou a pessoa era vista como esquisita, diferente, a personalidade. Sim. E aí, cresceu com rótulos, né? Sim. Então, ah, porque, assim, ó, aí já falando até um pouco das pessoas do diagnóstico tardio, às vezes, aquela pessoa, ela era diferente, só que, falando especificamente do diagnóstico do autismo em meninas, as meninas podem ter um comportamento completamente diferente em casa e fora de casa. Isso eu nunca tinha ouvido. E eu vi um vídeo seu falando disso e eu falei, nossa... Como assim? É, primeira vez que eu vi isso, assim, que caiu... É, e aí, assim, ó, a gente, nosso conhecimento do autismo em mulheres, ele começou a aumentar agora nos últimos três a cinco anos, porque as mulheres autistas começaram a fazer estudos, porque até então, assim, a gente tinha pesquisas muito, muito, assim, triviais, uma coisa que não nos dava material para estudo adequado. E aí, essas mulheres viraram, então, cientistas, pesquisadoras e as características que a gente vê, então, no diagnóstico das mulheres é totalmente diferente dos homens, né? O autismo das mulheres é diferente dos homens. E uma das coisas é assim, aquela mulher, ela é camuflada fora de casa. Então, assim, às vezes a escola fala, não, aqui ela não tem nada. Só que, veja, se ela tá sentadinha ali no canto dela, não tá se pronunciando, então, ela não é uma criança que, entre aspas, incomoda. Logo, ninguém vai notar. Então, ali, teoricamente, ela não tem nada. Só que aquela menina, às vezes, ela socializou, ela interagiu, fez tudo igual todo mundo. Só que quando chega em casa, ela chega sobrecarregada. Então, às vezes, ela chega irritada ou ela chega muito cansada, com muita dor. Tem várias meninas pequenas que têm dor de cabeça, têm dor no corpo inteiro. Elas falam, ai, meu olho dói o tempo inteiro. E ela tá com uma sobrecarga. Então, ou uma ressaca social, que ela interagiu, fez tudo certo, só que o corpo cobra o preço, entre aspas, depois. Ou uma sobrecarga sensorial, foi pra escola, tinha um monte de luz, cheiro, barulho, mas ali ela tava certinho, comportada, tudo dentro do padrão. E aí, quando chega em casa, tem essa... Eu falo que o balde enche fora e ele derrama em casa. Porque, às vezes, aquela menina é muito irritada em casa. Ela pode até ser agressiva. E as famílias me pedem ajuda e as escolas falam que não tem nada. Porque a escola vê um lado e a família vê outro. É. E sobre isso que você falou também de... Agora que a gente tá começando a estudar sobre o autismo. Eu vi uma vez uma palestra de uma senhora, já. Uma senhora. E aí, ela tava falando justamente isso. Ela é cientista também. Ela falando que, antigamente, os estudos científicos, nenhum era feito para as mulheres. Desde o teste pra um remédio pro coração, pra tudo. Era sempre olhado para o homem. Então, muitas questões da mulher foram, né, deixadas mesmo de lado, assim. E hoje, a gente ainda tem essa dificuldade. Porque, assim, se você for ver nas questões ginecológicas, puerpério, parto, que são questões exclusivas femininas. Nas mulheres autistas, a gente ainda não tem dados confiáveis sobre isso. Então, assim, a questão menstrual. Agora que essas mulheres cientistas autistas estão começando a orientar nós, profissionais, e as famílias, de como a gente pode explicar pra aquela menina que existe a menstruação, como proceder. Então, assim, só que, veja, essas mulheres, elas sofreram sem nenhuma orientação e a maioria delas sem diagnóstico. E o que que acontece? Então, falando já um pouco em número, os homens, eles são dez vezes mais encaminhados pra avaliação. Então, já começa por aí. Então, a gente já vai receber mais menino. Porque as pessoas vão pensar mais no autismo quando vê um menino. Segunda coisa, a gente faz diagnóstico em média de quatro meninos pra uma menina. Só que se a gente fizesse o diagnóstico correto nas mulheres, talvez esse número fosse de dois meninos pra uma menina. É porque a gente não consegue identificar as características femininas do espectro autista. Então, conforme o conhecimento vai aumentando, você vai identificando essas características, vai abrindo um leque de possibilidades. Então, assim, hoje mesmo eu atendi uma menina que, ela tá dentro do espectro autista e a mãe, ela falou pra mim, doutora, hoje eu marquei a consulta no nome dela, mas eu quero falar. Eu falei, ah, é, ela é. Eu, assim, eu pensei bastante, eu li as coisas que você me mandou e eu acho que eu sou autista. Aí eu comecei a conversar com ela, ela é, tem muita característica do espectro autista. Só que assim, ela ao longo da vida, ela foi invalidando, ela falava pra alguém, olha, isso aqui eu faço, você acha que isso aqui é igual todo mundo? Daí a pessoa falava, não, você tá inventando coisa. Então, ela ia sendo invalidada e ela nunca achou que ela poderia ser autista. Até a menina foi diagnosticada, já faz dois anos e agora que ela falou assim, puxa, eu acho que talvez eu também seja autista. Então, a luzinha acendeu ali e agora que ela pensou na possibilidade, né, então por acesso à informação. A gente tem um longo caminho ainda pra conscientizar, né, pra, pra que mais estudos aconteçam, pra que a gente fique sabendo mais ainda de como funciona, né, dentro das meninas. Daria pra gente ficar falando mais um monte de autismo. Sim. Meu Deus, adoro. Mas vamos falar um pouquinho também de TDAH. Sim. Que também é outro transtorno que a gente vê muito hoje, né, o crescimento dos diagnósticos. E aí você falou também no começo que às vezes a criança não tem as demandas. E eu vejo que isso no TDAH é muito presente mesmo, né. E às vezes é também confundido, né, que essa criança às vezes acaba levando o diagnóstico de autismo também, não leva? Sim. Sim. Então assim ó, o TDAH, pra pessoa ser diagnosticada, ela teria que ter características então de impulsividade, hiperatividade. Hoje a gente sabe que a hiperatividade tem em quase todas as pessoas com TDAH. Só que às vezes ela não é física, pode ser só mental. Então assim, e a desatenção? A desatenção é onde as pessoas confundem, porque todo mundo acha que a pessoa TDAH é desatenta em tudo, não consegue prestar atenção. Não é verdade. Ela é desatenta naquilo que o cérebro dela não acha interessante. Então a pessoa TDAH consegue prestar atenção, mas não necessariamente naquilo que necessita ser feito. Então no caso do TDAH, por exemplo, às vezes aquela criança pequena é uma criança mais agitada, é uma criança mais ativa, só que ela não teve nenhuma demanda, ela não precisa ficar sentada, ela pode ser agitada. Então ela não vai ter nada que vai ter demanda. Então a gente não vai precisar que ela corresponda. Quando ela entra na escola, por exemplo, que tem uma atividade que tem que ficar sentada, tem que esperar a professora chegar até a carteira, aí é a hora que começa a ficar mais difícil. É aquela criança que tem dificuldade de esperar o outro falar, então interrompe no meio da conversa, ou tem dificuldade de ficar parada. Então ela, às vezes, está sentada, mas ela está mexendo o pezinho, está mexendo a mão, batendo o lápis na cadeira. Então sempre está fazendo alguma coisa. Ou se for uma pessoa com o padrão mais desatento, então a gente tem dois padrões principais, que seria assim, o hiperativo e o desatento. Só que aí você tem o terceiro, que é o misto, que é um pouco de cada, o combinado. Então assim, no padrão desatento, às vezes é aquela pessoa que é quietinha, ela é parada. Só que ela sempre está no mundo da lua, como a gente fala popularmente. Então nem sempre ela está atenta ao que está acontecendo ao redor. e a questão de confundir o TDAH com o espectro autista. Então assim, se você fala de uma criança muito pequena, no TDAH você também pode ter atrasos de fala. Às vezes não são atrasos significativos, igual do autismo, mas você pode ter. As pessoas com TDAH podem ter alterações sensoriais, que não são às vezes tão intensas quanto o espectro autista, mas também pode ter. E elas também têm hiperfocos. Então assim, o hiperfoco no TDAH, que é o interesse restrito, às vezes é um hiperfoco mais rápido do que no espectro autista, mas também tem. Então veja que assim, os transtornos de neurodesenvolvimento, eu gosto de pensar como se fosse uma árvore, que o galho ali, o tronco e a raiz é comum para vários transtornos de neurodesenvolvimento e para várias neurodiversidades. Então assim, imagina que aquela pessoa, ela tem uma dificuldade ali com alguns sons, mas ela não é autista, mas ela pode ter o transtorno positivo desafiador, ter altas habilidades, ter TDAH, todos esses podem ter dificuldade com os sons. Então uma sensibilidade sonora. Então veja que assim, o que é o prudente? Se você não consegue diferenciar, encaminha para a estimulação, para aquela pessoa não ter comprometimento. Então assim, se é uma criança que tem atraso de fala, vamos levar para uma fono para estimular a fala. Tem alteração comportamental, às vezes dificuldade de socialização. Veja, no caso do espectro autista, a pessoa tem dificuldade na interação e na socialização. No TDAH, às vezes é uma criança tão agitada que ela não consegue parar para socializar. Ou ela é tão desatenta que alguém está conversando e ela não está respondendo, porque ela não está teoricamente ali na conversa. Então, você só vai ver a não interação, mas aí tem que analisar o motivo de não interagir. E por isso que assim, o teu trabalho é tão importante, porque as escolas vão ouvir, e às vezes elas só vão falar assim, ah, leva para avaliar porque ele não interage. Não, às vezes ele estava tão agitado que ele não conseguia interagir, mas ele gosta e ele consegue se ele não estiver agitado. Então é interessante saber do detalhe, né? Sim. Voltando... Meu filho, ano passado, fazia um grupinho de funções executivas. E nele tinha vários diagnósticos. E tinham duas crianças TDAHs. E eles super gostavam de interagir. Só que realmente, cada um... Mas entre eles, eles aprenderam. Um escutar o outro. E super brincam juntos e tudo mais. É... Mas antes do grupinho tinha isso mesmo. De um ser muito agitado, o outro... Ah... Tô precisando da sua idade, né? Tipo... Mas essa parte também de socialização no TDAH, então também acontece. Elas também, às vezes, por conta disso, terem dificuldades. Sim, elas podem ter dificuldade. E às vezes assim... Veja, o comportamento rígido, né? Que é aquela pessoa que tem dificuldade de flexibilizar. É... Pode ter tanto no TDAH quanto no espectro autista. Então, às vezes, aquela pessoa TDAH, ela é tão agitada e ela... Pode ser mais rígida dela não conseguir flexibilizar. Então, a criança propõe uma brincadeira e ela não aceita. E aí, isso gera uma dificuldade de socialização. Mas ela, de verdade, gostaria de socializar e conseguiria se não fosse rígida. Então, no TDAH, a gente vê que a intenção social, ela é um pouco diferente do espectro autista. Então, várias pessoas dentro do espectro autista, elas querem socializar e têm dificuldade. E eu tenho pacientes e tem, né, descrições de pessoas que não têm intenção social. Elas falam, eu não quero socializar, eu não gosto. E já nas pessoas TDAH, geralmente, a gente não vê. Então, as crianças que têm dificuldade de socialização, é porque elas têm uma dificuldade, mas não uma falta de intenção. E no TDAH, às vezes, a pessoa está banada, né? Assim, então, assim, ela chega quase atropelando. Aí, assim, bate no amigo, sem querer. E aí, o outro já fica chateado. Então, tem essas dificuldades. A gente falou de alguns sinais... Acabamos falando de alguns sinais, além do autismo, né? E no TDAH, além da desatenção... Então, a gente tem hiperfoco também. Desatenção. É. O que mais, assim, que a gente pode colocar ali também para a gente ficar... Para ver as características. Então, assim, sempre pensar naquela criança que é bem agitada e que aquela agitação pode comprometer a vida dela. Então, aquela criança que você fala, puxa, ela não consegue sentar para ter uma refeição. Então, aquela criança que, às vezes, ela é tão desatenta que você dá um comando e ela não consegue seguir porque ela não prestou atenção. Então, você falou para a criança, vá no quarto e pegue uma toalha e os shorts. Aí, ele volta no meio do corredor. Que mesmo, mãe? Esqueceu. Então, assim, você tem que dar várias vezes o mesmo comando. No TDAH, quando você está falando de uma pessoa mais velha, que aí você já tem mais demanda, pode ter uma disfunção executiva. O que que é isso? A dificuldade de planejar o passo a passo de uma atividade. Então, por exemplo, eu preciso tomar um banho. Eu tenho que ir até o banheiro, eu tenho que ter uma toalha, um sabonete, são vários passos que tem que existir. Só que, às vezes, aquela pessoa ia tomar banho no meio do caminho, ela viu alguma coisa, pegou um rodo, aí ela foi limpar o corredor, deixou o rodo ali, viu o lixo, foi levar o lixo e ela se perdeu no meio da atividade. Então, assim, tem características que elas comprometem muito a questão social, mas também tem características que comprometem muito a questão escolar. Então, no TDAH, nas crianças menores, às vezes, a característica que a gente vai conseguir observar é a dificuldade de aprendizado. Que não é uma dificuldade porque aquele cérebro não aprende, não. É porque ela não consegue, às vezes, prestar atenção ou ficar parada. Tem algumas causas. E também é incidência maior em meninos? Também. Os transtornos de neurodesenvolvimento, de forma geral, tem uma incidência maior em meninos. E o TDAH, ele é muito associado ao espectro autista. Só que, hoje, a gente já tá vendo que algumas pessoas que a gente antes achava que era uma associação de 80% entre TDAH e autista. Então, 80% dos autistas também tinham o TDAH associado. Hoje, a gente já vê que esse número não é tão alto assim. Que a gente vê uma agitação do autismo e acaba diagnosticando como um TDAH. Então, lentamente a gente tá conseguindo separar um pouco as características. Mas, sim, o TDAH é mais frequente nos meninos, principalmente o TDAH hiperativo ou impulsivo. Então, nas meninas, daí você tem um predomínio do TDAH desatento. Então, que é aquela que tem dificuldade de focar. E tanto em um quanto em outro, receber o diagnóstico, quanto mais cedo receber a intervenção, vai ser melhor? Ou como que funciona? O pai sai do consultório ou fazer o que agora? Por que a importância também de a gente falar das intervenções para essa criança, né? Então, eu vou falar um pouco da intervenção no espectro autista e depois falo no TDAH. Então, no autismo, você diagnosticou, independente se você diagnosticar ou não. Às vezes, é uma criança muito pequena. Então, eu já atendi pacientes de seis meses com características do espectro autista. Só que, às vezes, aquela característica eu ainda não tenho característica suficiente para diagnosticar, mas eu já vou encaminhar para uma estimulação. Então, você tem várias estimulações que podem ser feitas. Hoje, no espectro autista, a que tem maior evidência é ABBA, que é a Análise Aplicada do Comportamento, que é uma ciência. O ABBA, ele teve um histórico de desenvolvimento, que, então, as pessoas foram tratadas de forma rígida. Igual os professores antigos, às vezes, não batiam com régua na mão. Uma coisa, assim, bem pesada, né? É, eu fiz formação em ABBA voltada para o autismo, assim. E para as neurodivergências. E, realmente, a aplicação dele, por muito tempo, não foi a mais respeitosa e correta, né? Com as pessoas autistas. Exato. Por isso que muito autista adulto detesta. É, esse é o ponto. Porque daí, assim, os autistas adultos, que hoje, ainda bem que estão conseguindo se manifestar, eles são muito contra a Análise Aplicada do Comportamento ao ABBA. Só que, hoje, se a gente for ver, assim como a educação, né? Formal, ela evoluiu. Os professores não usam mais régua. Então, já tem uma outra forma. A Análise Aplicada do Comportamento também teve essa evolução. Mas é bem importante, assim, eu oriento muito os pais para eles ficarem atentos. Se aquele profissional, ele tem conhecimento. Se ele é respeitoso com aquela criança. Então, às vezes, a criança começa a fazer a terapia. Pode ser que ela vá, assim, para uma análise aplicada, que aí é uma pessoa só que aplica, quando é uma criança pequena. Mas ela pode ir para fono, se tem atraso de fala. Para psicologia, se tem alteração comportamental, social. E para terapia ocupacional, que pode ser tanto terapia ocupacional para desenvolvimento de atividades de vida diária, né? E coordenação motor, como pode ser terapia ocupacional com integração sensorial para as questões de dificuldades sensoriais de luz, cheiro, barulho. Então, quando você está falando nos profissionais, eu falo para os pais assim, Puxa, teu filho gosta de ir na terapia? Eu pergunto para as crianças, você está gostando de ir? Eles falam, ah, eu adoro, lá a gente brinca. A tia não sei quem, ela faz essa brincadeira, ela é muito legal. Poxa, aí você fala, essa criança, ela está achando que a terapia é uma diversão. E é isso que tem que ser. Então, aquela criança, ela não pode perceber, entre aspas, que ela está sendo estimulada. Ela tem que achar que ela está brincando. E a gente está ensinando uma habilidade. Então, você tem... No caso do espectro autista, hoje, a maior parte das pessoas vão ser estimuladas com ABBA. Só que não é a única coisa disponível no espectro autista. Então, às vezes, tem pais que ficam angustiados. Ai, na minha cidade não tem ninguém que faça ABBA. Não tem problema. Tem um profissional que sabe trabalhar com desenvolvimento? Ótimo, vamos estimular o desenvolvimento. Então, assim, a gente não pode ser muito fechado na questão da intervenção. Então, no espectro autista, é basicamente isso. Já no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é prudente que a gente diagnostique acima dos 5 anos. Não é uma regra, tá? Mas, assim, é que é a hora que aquela criança começa a ter demanda para diagnosticar. Então, nessa hora, às vezes, aquela criança já está com uma dificuldade... É... Deveria saber letras, números, cores, mas é muito agitada, não consegue aprender. Então, às vezes, uma psicopedagoga é válida. É... Às vezes, a psicóloga, se é uma criança muito agitada. Então, no TDAH também, é... A estimulação, ela é comportamental. Nos dois, assim que você identificou, se foi no idoso, se foi numa criança de 6 meses, manda para a estimulação. Então, quanto antes, menor o prejuízo. No espectro autista, não vamos esperar até 2 anos. Não. Viu a dificuldade? Encaminha para estimular. Pode ser que, realmente, aquela criança não estava dentro do espectro autista. Ela tinha um atraso de fala, mas é mais prudente encaminhar para a estimulação. É, atraso é atraso, né? Então, tem que ser olhado com muito cuidado, né? Sim, e tem que estimular para não ter comprometimento. Sim. É, a gente está acabando, está no tempo, né? Sim. E, então, eu quero agradecer. Ainda ficou... Nossa, deixa eu ficar aqui perguntando mais um monte de coisa para você. Eu falo bastante. É... Mas quero agradecer muito por ter vindo aqui. Acho que vai ajudar muitos pais, muitas famílias, assim, professores também, né? Que são quem tem contato ali com as crianças. É... Às vezes, é uma luz que a gente precisa, né? Que você está ali, você não sabe nada do que é autismo, meu Deus do céu. E parece que eu... O que que eu vou fazer agora? Então, agradeço muito, assim, que você venha trazer essa luz mesmo para as pessoas, sabe? Ah, obrigada pelo convite. Eu adoro falar de transtornos de neurodesenvolvimento. Então, se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente esclarece. Obrigada pelo convite. Obrigada, Menaya. É... Quero agradecer a todo mundo que assistiu com a gente aqui o podcast. Compartilhe com outras pessoas. Leva essa informação para... Quanto mais gente, melhor, assim. É... Beijo grande. Quero agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto